Né, já também. Depois, outro dia nós voltamos pra lá de novo pra apanhar mais um pouquinho. Não, que a gente já não apanha no scan também. É, não que a gente não apanha aqui também, mas... O importante é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. No scan de eu nasci. No quadrante onde eu nasci. No quadrante eu nasci. Nosso quadrante eu... Ai, cara, tem que achar cadeado. Nossa missão é achar cadeado. Tinha que entrar, cadê o... O Victor tava aí agora há pouco. Pois é. E o Patrick eu não vi mais online. Tava aquele dia online, mas ele respondeu depois. Ele tava jogando scan? Não, ele disse que não. Ele tava online. É, não apanha aqui também. O cara só tava ali, né? Ele tava online só, mas não tava. A gente vai pela represa, vai fazer aqui ou vai fazer por cima aqui na cidade? Pode ser... Pela represa? Eu acho que é mais rápido. Pela represa que a gente vai passar e já corta ali. É mais rápido. Então vambora. Eu tô com 34 de palma. Tá certo, tá pra cá mesmo. Eu tenho arma de fogo pra matar o... Zumbi bomba. Se tiver. Eu tenho também. Eu tenho balas. Minha pistola. Eu tô com arco também. Você tenta matar ele. Porque eu tô com uma dose que quase tem que chegar muito perto pra matar. Aham. E também atrair só a vizinhança. Hum. Só a metade da vizinhança. Não muitos. Então vamos caminho bunker. Caminho bunker. De C2, né? De C2, né? C2, não. Não é C2? É C2, não. É? É C2. É C2. Já me esqueci onde eu tava. Ih, meu Deus. Isso aqui vai ter uma queda bonita aqui. Vai. Acho que vai dar. O negócio é... Ih, caralho. Foi. Ah, não. Nem machuquei. Ó, vim. Agora eu vou meter uma flecha nesse viado aqui. Meu Deus, que cego. Meu Deus, que cego. O bicho tá na minha frente e ele tava errando. Meu Deus, cara. Tá cego? Se eu é cego, man. Meu Deus, nossa. Eu pensei que ia me quebrar agora. Ele caiu balançando as mãos, hein? Se fodeu. Morri. Meu Deus. É que por cima também não dá. É que o cara voltou a usar aquela caixa. Já pensou uns 50 cadeado. Imagina, o cara deixou um monte de cadeado ali. E mais do box. Nossa senhora. O cara não daí já fico feliz. Nem tá mais ali. Ah, tá ali. Tá ali. Pra mim demorou mais pra renderizar. Tem nada mais. A lança. Só ficou a lança agora. Ele até pegou a faca e tirava ali dentro. Desistiu. Vamos. Vamos esperar bem o meu... O meu macarrão. Minha energi... Minha energi... Minha energi... Oi. Olha, eu tô combinando, cara. Tô com um boné laranjado. Uhum. Calça laranjada e a mochilinha laranjada. Tá, uma lindeza. Nossa, tem uma cachorrada de zumbi lá. Caralho, tem uma cachorrada de zumbi ali na frente. Eu vou aqui pela esquerda. Olha, olha lá, zumbi bugou. É o bombo, eu acho. Todo o tamanho. Tu mata esse primeiro aqui? Pera que eu vou na manha. Vamos na manha, porque... Vai, vai farmando ele de longe ali mesmo. Até ele cair. Meu Deus, que horrível. Meu Deus, que caralho. Ah, tu tá positivo de fama? Uhum. Faz uma cama aqui rapidinho, então. Eu fiz uma cama lá na base. Tá vindo? Ah, tu tá com a marreta, cara. Minha amiga, né? Sim, só uma. Ela é a marreta minha amiga e não vai me abandonar. Caralho, eu sou muito ruim de arco. Cara, quase valeria a pena ir nadando aqui. Olha o zumbi bomba ali. Posso... Eu vou chamar a atenção desse vagabundo aí. Tirou nele? Acertei. Aham. Tá vindo? Vai vir. É bom que... Não venha uns 30 ao mesmo tempo, porque daí vai ficar difícil. Cadê? Ele tá bugado, ele tá travadão lá no fundo. Ele tomou o tiro, nem viu o dó de ver. Acho que tá todo mundo bugado. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele de flash. Todo mundo. Todo. Meu Deus, meu cara é muito ruim de flash. O zumbi leva a flechada e fica se perguntando. Caralho, da onde veio essa merda? Nossa, é ruim mesmo? Nossa, ele é muito... Caralho, meu, muito ruim. Quer ajuda aí? Muito bom. Nossa, ele é muito ruim de flash. Tem que dar uma curada aqui, porque eu tomei um... Tá, uma porradinha. Tomei uma porradinha. Outro, eu miro certinho no cara. Ele atira a flecha pra esquerda, pra esquerda. Vuf, pra direita. Eu vi, pô. Tava indo... Meu Deus do céu, cara. Por que tu é assim? Por que tu é assim? Feio, chato bobo. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou ir pelo outro lado. Que o zumbi bomba tá... O meu nem é básico também, carqueiria. Nem básico, né? Só tô preocupado se eu não acertar esse zumbi bomba, mano. Vem, filhote. Ih, veio os dois, filha da puta. Agora estão lascados. Vem pra cá, vem. Nossa. Não era pra ele, mas... Deu certo. Nossa, velho. Tu viu o salto que ele deu? Aham, pulou e morreu. Realmente, esse aí... Esse aí... Abriu mão da vida dele. É verdade. Eu atirei no outro e o zumbi bomba morreu. Melhor, né? Melhor, né? Esse aqui é bom. Sentindo que hoje as coisas vão funcionar. Vão fluir. Olha um pedaço do zumbi bomba aqui. É, não sobrou muita coisa pra contar a história, né? Devo dizer. Tem mais um zumbi lá na frente. Se eu vou matar a machadada. Olha, isso não é bomba também. Vai que é bomba também. Já pensou em dois bombas? Minha habilidade de arqueria também é nem básica, não é? É, standard. Default. Vermediário. Não, não é nada. Não tem nada de arqueria. Por isso que ele é ruim desse jeito. Entendi. Daqui a pouco ele fica bom. Tirar umas 200 flechas... Não, não é bomba não. É só uma... Mulher apodrecida. Vem. Caralho. Você passou bem perto. Não, tava mirando. Você não atirou? Ou você fez... Eu atirei. Aqui, ó. No carro aqui. Eu ouvi um... Bagulho passando bem perto, hein. Não, tava de lateral. Não tinha nem como. Tomei um cagaço. Tá, nós temos que ir em... A gente vai em linha reta pra cá, né? Daí esquerda, né? Depois esquerdinha. Não vai demorar tanto pra chegar. Pertinho. Tava com saudade de jogar esse cano já. É que... É foda. Eu jogo tanto jogo. Mas tem um zumbi lá no meio de nada. E lá? Não. Não é zumbi? Ou uma árvore? Uma árvore. Uma árvore? Uma árvore? Somos nós? Ah, lá também. Ah, também achei que era um zumbi. Era uma árvore. Hoje... Ah, não vou nem falar. Não vou nem falar. Eu ia fazer um comentário sobre travamento. Né? Oh! Não invoca. Nem vou. Deixa quieto. Não invoca o travamento. Tô cansado. Tansou? Tá cansadinho, né? Tô cansadinho. Tô cansadinho. Comer. Se quiser um pão aqui, tá aqui. Olha, vou dar uma coisa pra ti. Quem... Quê pão? Quem que é pão? Quem que é pão? Comer tudo esse pão aqui. Cê pão? Cê pão. Tão vendo certo? Tão vendo que... Estamos, né? Espero que dê tudo certo no bunker. Embara! Isso, meu cara mudou. Cara, sabe o lugar que eu queria ir que eu ainda não fui no jogo? Caralho, encheu-se. No... como é que é? Encheu-se. Onde que é o bootcamp nisso, hein? O bootcamp é em... B4, eu acho. B3? C3, não lembro. Não sei, desconheço. Uhum. Tem vários dormitórios, uns lugares massa pra lutear. Ah, tem uma base ali, né? Ah, uma base. Sinto cheiro de treta, hein? Hum... Ah, descobri um jeito... Descobri não, eu... é, descobri. Um jeito de... Saber onde tem bomba. Tem mina? É. É só botar um blueprint de um... de alguma coisa. Que daí ele vai... Denunciar se tem alguma coisa, sabe? Essa base tá meio estranha, na verdade, né? Uhum. Acho que... sei lá. Destruída? Eita raidado. Nossa, que matagal aqui, né? É, na verdade ela não tá raidada, eu acho que ela... Ruiu. Ó, tem um monte de coisa aqui dentro. Quer pegar pra nós essa bandeira? Ó, tem um binóculo. Um binóculo interessante, né? Olha, tem caixas, cara. É, ruiu. Nossa, quanta carne! Caralho, agora a gente se deu bem. Meio que bom que trouxe a... Nossa, velho. Tem umas flechas de carbono aqui. Tem uma cenoura, cara. Tem cenoura! Olha aqui, ó. Olha essa aí. Nossa, eu gosto da carne. Carne, vou pegar. Ah não, fechou o buchinho. Tem dois cantil. Vamos ver as outras. Será que vale a pena ter binóculo ou não, né? Nossa, mano. Bateria. Só faltam as armas. As armas eu acho que já levaram. Deve ter armas, hein? Vou pegar essa carne aqui. Arma, arma, arma. Meio, tem. Puta que pariu. É, mas não tem muita coisa, mas tem umas pistolas, né? É, ruiu, né? Cara, legal. Acho que... Cadeado? Vamos voltar pra base. Não é? Vamos pegar o que dá pra pegar e voltar, né? É, fazer o que. Esse aqui é muito bom. O destino quiser sim, né? O destino quiser sim. Tem duas armas aqui, ó. Nessa caixa. É, a galera... Na real, a galera já levou as armas. Eu acho que as armas melhor, né? Pelo menos. Ah, eu vou tirar essa arqueflash, que eu sou horrível. Vou levar uma arma dessa nas costas. Eu já peguei umas pistolas aí também. Tem mais parafuso aqui. Bala, não tem? Bateria, sensor de estacionamento, munição... Não sei se tem. Deixa eu ver. Vou largar esse machado. Tem um pente... Tem um pente de Glock. Pente de Bloque. Bloque. É Bloque, é Bloque. Bloque 21. Vamos ver. Siqueiro. Uma aguinha. Olha... Olha esse machado aqui. Eu vou pegar esse machado. Pera aí que eu vou... Deixa eu tomar o hábito aqui. Machado medieval, cara. Tem mais pistola aqui. Tem uma flash aqui, ó. Nossa, tem uma gaita. Que... Carbono. A flecha não me dei bem. Não gostei de flash. Um cantinho. Que é interessante. Deixa eu ver. Nossa, tem mais arma aqui para baixo. Caramba. Tem Hunter. Tem uma TV flutuante aqui. Ah, tem uma desertiva e tem o... Bloque 21. Bloque 21. Bloque 21. Dois carregadores de Bloque 21. Tem uns cantilhos aqui também. Ah, tem um bloque. Tem a Glock 21 aqui. Vamos destruir essa cama aqui, né? Vamos. Vamos ver se tem bala. Nossa, tem muita... Muita coisa para munição aqui. Não tem bala. M9 Flashlight. Clarice. Carregador. Vou pegar todos os carregadores aqui porque é bom. Mira dobrável. Mira dobrável. Mira dobrável. Ah, o cara abandonou aqui, na verdade. Será? Acho que abandonou. Ou trocou de servidor, sabe? Parece muito. Nossa, tem muita coisa. Óleo de freio. Bussle. Pegar pistola. Pistola. Vai ficar pistola. Pistola. Tá. Eu não consigo mais pegar nada aqui. Se você puder pegar umas carnes aí para nós. Peguei. Peguei um pouquinho mesmo. Vamos ver se eu pego mais aqui. Espera. Pra eu só ver. Pegar os pregos e... Esses remédios aqui se você puder pegar também. Remédios... Tem... Golache de água e sal, gordura... Vitamina, remédio, gordura... Como ele é um atado. Lasca. Plasca de água e sal. Faca. Agulha. Vou fazer mina aqui. Sensor de bomba. Comida enlatada. Se puder levar também. Ah, eu peguei. Tô cheio já. Quase. Ah, então tá de bom. E os remédios? Remédio... Já pegou, né? Peguei quase todos aqui pelo menos. Tô vendo aqui se acha mais algum. Sardinha enlatada. Tô com medo de andar aqui. E tomar um tiro. Tomar um tiro não. Tomar um tiro não. Tomar uma explosão. Ó, tinha uma... Os caras fizeram uma fogueira aqui, mano. Tô com medo de andar aqui. Um bagulho estranho. Tem carregador de M9 aqui. Tu tem alguma Block 21 aí meio disponível? Disponível não. Mas eu tenho, mano. Sem bala, mas eu tenho. É porque a minha tá meio... Eu tenho que... Tá aqui, ó. Tem aqui, ó. Preciso de um kit de manutenção pra ela. Ai, não tem kit aqui. Mas, ó. Ela tá aqui, ó. Tá no chão aqui, ó. Onde eu tô aqui. Ó. O cara tá com pente. Só um momento. O cara fez uma porrada de coisa aqui. E desistiu da base. Largar. Largou e sumiu tudo. Essa aqui vai acontecer com a nossa base se a gente não... Fazer a manutenção lá. Uhum. Ela some tudo isso. Tá. Isso aqui vai ficar aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. Tem bastante carne aqui. Tem uma bússola aqui. Cadê a... A block? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá com pente já. É o pente, é o pente. É o pente, é o pente, é o pente. Uma flashlight. Beleza. Quantos porcento tá essa? Nossa, tá a mesma coisa da minha... Da minha outra. Seis por meia dúzia. Seis por meia dúzia. Tá nada, então. Vamo voltar pra base, então? Vamo voltar. Verci melhor, né? Naquele negocinho ali, será que tem alguma coisa? Aquele quadradinho? Não sei, acho que não. Cuidado. Vai machucar. Cuidado com as... Não, não tem nada. Não tem nada. As mina. Mina! Cara, tem uma placa que tem escrito essa placa aqui. Estou pesado. Sorry. É, hide that. Hide that. Caralho, é isso? Várias cabeças. Caralho, um monte de coisa. O cara era caçador mesmo. Mas acho que não hide that, não. Porque tá muita coisa quebrada, entendeu? É, sei lá. Acho que o cara abandonou meio e dei hidear alguma coisa. Depois foi ficando aí e foi sumindo. Eu dei um overtake aqui na bandeira. Show de bola. Já começou bem, tô falando. Hoje... Hoje vai render. Vai. Tudo certo. Olha, agora eu tenho uma bússola comigo. Aparece o noroeste. Nordeste e noroeste. Pois é. Eu tentei pegar a bússola, mas não tinha espaço. Agora aparece nordeste e noroeste. Legal. Pô, gostei desse machado viking aqui, esse machado medieval. Não vi. Esse eu não vi, não. Ih, na real acho que ele tá quebrado, agora que eu vi. Né? Ah não, tá aqui ó. Isso não é improvisado? Não sei lá. Sei que eu troquei. Já achei mais legal. É mais legal. Vou nem descansar. Uuuuuh. Cansei. Também vou. Toca que é meu boi. Toca que é meu boi. Vou tirar um... Um print aqui. O cara tá lindo com essa máscara da peste negra. Eu tô com uma bala clave que parece uma meia, cara. Uma meia de senhora. Uma meia de... Uma meia calça. Uma meia de velha. Aquelas meia de assalto. No caso de assaltar mesmo, não... Tá difícil. Meia de assalto. Meia de assalto. Meia de assalto. O cara tá com fome ainda, meu Deus do céu, hein? Pô, cara. Não é pra ele comer nunca. O cara come, come, tá sempre com fome. Tomara que o zumbi não tem spawnado de novo aí. Acho que não, né? Ah, não sei, né? Zumbi... Muito rápido, tá louco. Não... Desconfio de nada. Não duvido. É, isso aí. Não desconfio, não duvido de nada. Esses zumbi é tudo que fica da puta. Pegou a bala da 357? Não lembro se eu peguei. Da 357? Hum, não. Cara, acho que eu pensei que eu tinha pego, acho que eu não peguei. A gente passa ali e pega mais umas coisas. Acabei de tomar água, o cara já tá com sede de novo. O cara é um cuzão, eu não tô te vendo. Tô aqui na estrada, pra frente. Mas eu tô à esquerda. Você é um homem na estrada? Uhum. O cara tá cansado. Estou... estava descansante. O cara está cansado. Meu cara é um rapaz cansado. Um jovem senhor. Um jovem senhor. Um jovem senhor cansado. Depois temos que dar uma organizada naquelas caixas de novo. Eu organizei tudo esses dias, não sei se te falei. Uhum, eu vi lá dentro. Qual ficou... É que tem que conseguir mais... Mais toolbox agora, pra poder... Ficar show. Ou conseguir cano. Bastante cano. A gente consegue fazer mais toolbox. Cano de metal? Uhum. Pra fazer toolbox? É, precisa de um cano de metal. Deixa eu ver. Eu não consigo ver enquanto ele come. O cara é chato. Chatão. Ó, toolbox que eu dei improvisado. Ó, improvisado. É um prego, um parafuso, duas tábuas. Mas não precisa. Mas não precisa. Sucato, tábua de... Tábua? E prego e parafuso? Não é. Ah, pra toolbox improvisada, né? É. Ah, então nem precisa. Então eu olhei errado. Vocês mudaram antigamente. Precisava de um cano. Cadê? Será que atualizou? Talvez mudou. Eu lembro que precisava de um cano de metal. Hum, onde é que tá? Ah, aqui. Aqui pra mim diz que precisa. Ah, sabe que eu comprei um martelão? Isso aqui é por isso? Pode ser. Aí aparece um martelão. Duas sucatas, duas tábuas, prego. Ou parafuso, né? E metal pipe. E metal pipe. Cachima de metal. Cadê você? Tô aí na frente. Tô aí na estradinha. Tô aí na frente. Comendo vermes. Passa minha vida inteira comendo vermes. Vai ter que tomar um vermes. Se o cara fosse morrer com vermes. Se o cara fosse morrer com vermes, tava fudido. Não, peraí, peraí, peraí. A gente tá indo pro lado certo? Sim. Eu tô do lado da... Eu tô do lado. Acho que eu tô errado. Na verdade eu tô bem na parte de baixo. Eu só tô indo pro lado contrário, mano. Que raiva. Deixa eu mijar no chão e depois deixar um raspert. Deixa um raspert e daí tu segue um rastro. Um rastro amarelo. Um rastro amarelo. Não é uma submarina amarela. Um rastro amarelo. Vai te catar que tá morrendo de fome. Acabou de comer um monte de larva. Tem que descansar aí de novo. Pra variar. É. Aparentemente não tem zumbi não. Fechou. Só chega ali, larga as coisas na recepção. E vai embora. Só larga e vaza. Vai filho, descansa. Tá, pronto. Chegante. Nossa, achei uma 12 com 6 tiros. Top. Tá carregada. Top está ali. 12 não, nenhuma. Espingarda. Como é que chama essa arma aqui? Escopeta. Acho que é uma escopeta. Nem sei como que chama. Caralho. M1887. Uma espingarda de ação de alavanca. Caralho, tipo uma Winchester daquelas. Yes. Na real tem um monte de arma. Um monte de espingarda com... Esse... Sassão da alavanca. É, sassão. Pô, mas já tá cansado de novo, cara. Meu chapéu. Não tá machucado não? Não, não. É uma velha mesmo. Sabe uma coisa que falta, cara? Que tipo, ele tá morto de fome, tá ligado? É um gordo, tá ligado? Tinha que, conforme o cara for ficando com fome, perdendo gordura e emagrecendo. Seria massa. Seria. Um detalhe aí. Diversificado. Já cresce a barba, né? Pois é. Tô pegando os parafusos que tem aqui. Vou botar uma flecha minha aqui. Uma flecha. Uma flecha. Uma flecha. Uma refresha. Vou tocar uma coisa pra nós, então. Enquanto a gente vai nessa caminhada. Você tá com uma gaia? Tô. Caralho, música. A luz da lanterna. X deve ser. Não, em X eu deito. Não sei então. F? Não. T. Não, detesto. Vou deitar aqui. Acho que eu ativei sem querer, não tava ativado antes. Voltava e eu não vi. F Ú! Fã aqui ó! x Para! Caralho, que susto por isso que eu ia cair esse tiro agora. Não, jamais Cara, olha como ecoa essa pistol Realmente? Acho que não foi uma boa coisa Acho que ecoa mais que a 12 Cara, como é que desativa essa merda aqui? Não sei não Agora eu tô piscante aí Tá aparecendo o Zé piscante Deixa eu ver aqui nas configurações Controles, movimentação Combate Armas Mirar por trás da arma Recarregar Tem que prender fôlego Que legal Fôlego pra sniper, né? Pra atirar, que massa O fôlego que dá o Tira o tiro e o quadro fôlego Geralmente Quero comer uma carne bem gostosa Vou chegar na base e fazer uma carne pra nós Ah, não dá, né? Vou dar Por quê? Como é que eu vou fazer eu botar essas carnes agora Pra Passar na churrasqueirinha que eu fiz lá E agora, José? Deixa eu ver Deixa eu ver Como é que faz a carne passar esse espeto? Três gavetos longos Faz um espeto de carne Eu posso colocar na churrasqueira esse espeto? Hum, eu não sei Eu sei que pode pôr a carne em cima Pode? Mas como? Aham, é só largar ela ali em cima Arrastar pra lá Ah, é só largar? Uhum Sabia não Não sei que tinha que fazer alguma coisa diferente pra poder Entendeu? Só arrastar Então chega aí Eu não sei quanto tempo que demora pra assar esses dias Eu botei umas coisas na grede ali Mas não Não deu certo Não vi diferença Acho que na nutrição vai dar diferença, né? Uhum Mas digo Visivelmente Não tinha nada Caralho, onde tá essa casa que eu tô perdido? Tá cheio Caralho, o cara tá morto O cara tá morrendo, na verdade Morto não, morrendo Caralho Meu também Deu aquela subidinha ali Ele quase morreu no meio do caminho Mais um pouquinho ele morria Mais um pouquinho ele morria De tanto se esforçar Na subidinha Falta que só tem duas notas, né? É? Acho que só tem duas Não, tem outra nota aqui, ó Sete e oito também Só falta cenoura pra completar o boneco? Ou nove também Acho que sim Não, não é cenoura Não é cenoura isso Caralho aqui Pois é Parnes Pai Não é cenoura Não sei Ah, mano Eu jurei que era uma cenoura Eu vou comer Eu vou comer Parnes Parnes Nip É Eu vou comer Essa porra Nossa, tem umas coisas loucas aqui também Vamos guardar as sementes aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Oh, caralho Não parece que eu vou fazer Oh, meu Deus Por pra cá Esse paint aqui Ele era pra direcionar direto pro lugar que eu tava querendo que ele fosse, né? Vamos jogar no chão Olha uma Uma Desert Eagle Então, eu peguei uma também Deixa eu ver Como é que tá As munição de doze Nossa, tem cinco Ah, tem que levar a pistol Tem até a mira de Desert Eagle Desert Uhum Temos carregador de M9 Cantil O carregador tem uns porrada agora, hein? Bom, tem algum abridor de lata aí pra me lançar? Tem Esqueci de pegar Peraí Queria comer um Salada de frutas aqui Ou um outro negócio que eu não sei o que é Tô comendo uma coisa que nem sabe o que é Não é Não é meio perigoso isso? Não Ó, tá no baú aqui Tá 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 mais pra baixo do baú Tá Hum Cadê? Achei Tem que botar nas mãos Tá nas mãos? Nas hands Nas hands Abrir Vou tentar fazer uns espetos Ver se consigo aqui Ah, vou comer tudo isso aqui Estalada de frutas Criar espeto Vou criar um espeto Tá Criar um espeto E agora? O que eu faço com esse espeto? Enfia Enfia carne Pode ser usado com carne Mas como é que eu faço pra ele botar carne aqui? Olha Presuntada Não é uma presuntada É Presuntada O que eu faço pra ele botar carne aqui? Levar na mão Isso que é foda Não explica Eu ia pôr um espeto Mas sabe pra que esse espeto? Tu quer espetar as carnes? É É, eu queria botar aqui Botar aqui na fogueira que eu fiz Se alarme É na tua residência? Uhum 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 Como é que eu espeto essa carne? Não sei Onde você está? Estou aqui Do lado de fora? Uhum Uhum Entendi Bife de porco Bife de cavalo Caralho Não sei quando está pronto isso aqui Como é que eu vou saber quando está pronto? A gente está assando isso aqui? Eu acho que está Está com uma consistência diferente a cor Cadê o portão? Ele fica pra dentro Se for pra trás Meu Jesus amado Eu acho que Botar carne no fogo mesmo Ah, isso é mais fácil Não dá pra pôr no meu espeto Estou tentando fazer isso Mas não sei como Estou tentante Estou tentante Mas não consigo Ah, aqui O espeto de carne De três carnes Ah, está ficando de outra cor Está queimando agora 27 Ih, queimou Foda-se Foda-se Fica bem assim mesmo Estou nem aí Metei pra dentro Agora não pode reclamar De eficiência de proteína É verdade Noventa e três Noventa e um Está diminuindo as Diminuindo a vida útil aqui da bagaça Vou pegar e vou comer Comer tudo Até vomitar Até morrer Aí vomita e apaga o fogo Aí vomita, daí pega e come de novo Tá Espeto de carne Como é que faz espeto de carne Caralho Fazer espeto de carne Precisa de tudo isso Óleo vegetal Sal marinho Mix de temperas e gordura Tudo isso Caralho Caralho Tomar no meu cu Cara, ele vai vomitar De certeza Mas não pode encher mais de 70% do estômago Senão ele vomita É, não sei Tô comendo toda a carne aqui Coma Deve ter um Ih, vomitou Sabia Já era esperado Nossa Que porcaria Deu uma cuspida ainda Deu uma cuspidinha Cuspidelas Eita, caralho Acho que eu levo a 12 ou não Levo a 12 Acho que eu não levo a 12 não Eu vou levar só Nossa querida